Fala players, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Mez, esse aqui é o Brazilian Player. Se você está aqui hoje, quer dizer que você quer ser um jogador melhor, provavelmente você é um ponta e quer se destacar dentro de campo. Por isso, nesse vídeo eu quero te trazer 5 características que todos os bons pontas precisam de ter se quiserem se destacar dentro de campo. Então, para valorizar o nosso canal, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que isso é muito importante e bora para o vídeo. Espera aí, antes da gente começar o vídeo, eu tenho que te falar que no final desse vídeo eu tenho uma surpresa especial para você. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Demorou? Agora sim, vamos para o vídeo. A primeira característica que eu acredito que todo bom ponta precisa de ter é a habilidade de poder jogar no 1 contra 1, de poder decidir no 1 contra 1. E aqui não refere simplesmente ao drible. O drible sim, ele é muito importante que um ponta tenha um bom controle de bola, um bom drible. Só que aqui é a capacidade de você ser agressivo, de você agredir o time adversário. Esse é um erro muito comum de muitas pontas que eu vejo. Eles têm medo de perder a bola, por isso às vezes uma jogada que ele está claramente no 1 contra 1, que ele pode gerar uma chance grande, um risco de gol, ele prefere não arriscar e volta a bola. Aí ele volta a bola para o volante ou para o lateral, aí o lateral volta para o zagueiro, o zagueiro volta para o goleiro e toda aquela jogada se perde e recomeça tudo de novo e você tem que trabalhar tudo aquilo de novo até chegar de novo no ponta. Então se você é ponta, entenda uma coisa, você é um dos jogadores que precisa resolver. A bola precisa chegar no seu pé e sair numa jogada. Pode ser um lançamento, pode ser uma finalização, pode ser um drible, mas você precisa agredir o time adversário. Também a gente não pode deixar de falar da importância do drible. O drible é importante para qualquer jogador de qualquer posição. Você ter a capacidade de controlar a bola, de ter a calma para fazer uma finta, para fazer um drible, para sair de uma jogada onde o marcador está te apertando, é muito importante. Porém o ponta, ele é o jogador que joga normalmente aberto pelas beiradas, então ele tem que conseguir penetrar a linha defensiva do time adversário. E por isso que é importante você ter um bom drible, um bom controle de bola. Agora eu quero te mostrar alguns exemplos na prática do que eu estou falando, dessa habilidade do um contra um, desse enfrentamento. Eu vou colocar aqui na TV e vou te explicando conforme a jogada for passando. Beleza? Vamos lá. Bom, essa é a nossa primeira jogada de Maria. A gente pode ver aqui que ele está... Primeiro que ele está marcado aqui por três jogadores, né? Esse aqui está fazendo uma sombra no outro atacante, mas você pode ver que esse jogador aqui está marcando o fundo. Esse aqui, teoricamente, estaria marcando esse corte para o meio. A gente vai ver que ele vai conseguir passar aqui nesse espaço. E esse aqui, ele está marcando uma sobra de bola. Mas a gente vê como o drible é importante. Mesmo estando marcado, ele vai conseguir sair de três marcadores e finalizar no gol. Então, ele faz uma finta, mesmo estando bem pressionado, ele consegue achar um espaço e finalizar e fazer o gol. Essa aqui é a nossa segunda jogada, né? A gente pode perceber também como ele consegue enfrentar. Então, voltando aqui ao início da jogada, a gente vê que ele recebe a bola no meio de campo com um grande espaço vazio aqui. Essa também é uma dica importante, que você vai ver muito falando isso aqui durante o vídeo, que é aproveitar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Todo bom ponta sabe utilizar muito bem esse espaço. Para quem é lateral, sabe como é difícil você marcar um bom ponta que se coloca nesse meio, entre o zagueiro e o lateral. Aqui a gente vê que ele vai aproveitar esse espaço, ele tem um espaço livre para jogar. Porém, o time adversário consegue se recuperar rápido, né? A gente vê aqui que o marcador já pressionou ele. A gente tem outro jogador chegando para marcar também. O zagueiro aqui, claro, está marcando o atacante, mas está atento para uma jogada. Só que a gente vê como a habilidade do drible pode desequilibrar uma jogada, desequilibrar uma partida. Mesmo estando marcado aqui, presta atenção como ele enfrenta o jogador, como ele não tem medo de perder a bola, de errar a jogada. Como ele vai para cima, como ele agride para conseguir o resultado. Pode ver que... Deixa eu voltar aqui. Ele faz um lançamento, acaba que não sai o gol, mas o quanto essa jogada leva perigo. Jogadas como essa, ele podia muito bem ter encontrado um atacante aqui e ter feito gol. Não saiu o gol nessa jogada, mas poderia ter saído. É uma jogada que leva muito perigo. Vamos lá ver agora o nosso terceiro lance, né? A gente pode perceber também como é aquilo que eu falei, né? Como é importante esse espaço. Você percebe como o jogador consegue se infiltrar na linha defensiva nesse espaço entre o lateral e o zagueiro. Você vai ver muito os pontos que estão jogando na elite fazer isso. A gente percebe aqui que ele consegue receber a bola. Aí aqui ele parte para o enfrentamento um contra um, né? Aí é aquela história da habilidade. Se você é um jogador que confia no seu talento, que você treina, que você se esforça, e você conhece a técnica do drible, você se garante driblando, aqui é uma situação simples. Você só tem um adversário para passar por ele. A gente pode perceber aqui como ele consegue fazer uma finta simples, uma pedalada, corta para o lado e finaliza com força. Então, a gente vê que às vezes no futebol não é algo de outro mundo. É um lance bem simples que se você treinar, você também consegue fazer. Nossa quarta jogada agora, né? A gente percebe também mais um drible, né? A gente percebe que o jogador joga aberto. E aquilo que eu te falei, o ponta precisa ser agressivo. Diferente do atacante, do centroavante, que trabalha mais próximo da área, muitas vezes você, como ponta, não vai receber essa bola tão próximo do gol. Então você precisa usar a sua habilidade para se aproximar do gol adversário. A gente percebe aqui como, às vezes, muitos jogadores acreditam que precisam fazer fintas mirabolantes, precisam dar um drible mágico de outro mundo, mas a gente percebe como um simples bem feito, às vezes, é mais eficiente. Aqui o jogador dá uma simples pedalada, corta e já cruza para a área. O cruzamento pode não ter dado resultado, mas ainda assim é uma jogada de perigo. Então a gente pode ver aqui, também vale a pena falar da aproximação dele, né? Ele tem uma boa aproximação. Ele se aproxima devagar do seu marcador e isso dificulta muito o marcador, porque qualquer bote errado que ele der ali, o ponta consegue sair bem mais fácil, né? Com muito mais chance. A gente percebe o drible na hora certa, o cruzamento... Deixa eu voltar aqui. O cruzamento acaba não dando em nada, mas também porque faltou um jogador aqui, viu? Aqui tinha que ter ou ponta ou meia, mas provavelmente o outro ponta do outro lado tinha que fechar aqui no segundo pau. Esse cruzamento dele foi bom. O que a gente pode ver é que tem dois atacantes aqui fechando na área, mas faltou alguém aqui no segundo pau. Então é uma jogada que leva bastante perigo e que se você é um bom ponta, você tem que treinar muito essa habilidade do um contra um, do enfrentamento do zagueiro. Para você criar jogadas como essa, que levam muito perigo para o time adversário. Bom, vamos lá agora falar de uma segunda característica que todos os bons pontas precisam de ter, mas que muitos jogadores acabam se esquecendo. que é o posicionamento defensivo. E aqui, entenda que eu não estou falando especificamente que o ponta precisa voltar para marcar. Isso vai depender muito da exigência tática do seu treinador, de time para time. Alguns pontas realmente vão precisar voltar para marcar, principalmente para acompanhar o lateral. Outros nem tanto. Vai depender do seu técnico, no final das contas. Porque é ele que vai dizer se você vai ficar ali livre, ou se você precisa voltar para marcar o lateral. Se você estiver na dúvida, sempre ali volta, faz uma sombra no lateral, é sempre importante. Mas o posicionamento defensivo, para o ponta, não é questão de marcar. Porque a função do ponta não é ser um marcador. Como eu já falei, tem ressalvas, né? Você também não vai abandonar o seu time e deixar o lateral do time adversário subir tranquilamente, como se não tivesse ninguém dentro de campo. Às vezes você precisa fazer uma sombra. Só que a importância do ponta, defensivamente, é para ser uma válvula de escape. Umas dá. Junto com um meia, você é o jogador ali que recebe a segunda bola. E esse tem que ser o seu posicionamento defensivo. Quando o seu time conseguir recuperar a bola, você tem que estar posicionado de uma maneira que você consiga receber essa bola. Então, se o seu zagueiro do seu time roubar a bola ou o volante, você precisa dar uma linha de passe para aliviar essa jogada. Isso acontece muito quando você não consegue fazer isso. O seu time vai ficar pressionado, porque ele vai conseguir recuperar a bola, mas não vai achar ninguém para aliviar, para tirar aquela bola da defesa. Aí, muitas vezes, se isso for um time não tão bem treinado, hoje fica mais difícil os times fazerem isso, né? Mas aí o time vai dar aquele chutão para frente. Aí o time adversário pega a bola e ataca de novo. E fica naquela pressão, naquela pressão, até sair um gol. Então, é importante que para você, como ponta, você tenha essa noção do quanto é importante você dar uma linha de passe para o seu volante, para o seu lateral, para aliviar a jogada. A bola tem que chegar em você e o time respirar. Então, o ponto é um jogador que vai flutuar muito pelas linhas. Ele não chega à linha defensiva, mas ali você conversa com o seu lateral, você se aproxima dele, você se aproxima do meia para fazer uma tabela. Mesmo jogando nos extremos, nas laterais, você não pode ficar isolado. Você tem que estar sempre procurando o jogo. E quando o seu time estiver sem a posse da bola, é importante que você se posicione para receber. Não pensa porque agora o meu time está com a bola e eu vou descansar aqui. Não. Você precisa ter um condicionamento físico que você consiga jogar os 90 minutos. E quando o seu time estiver sem a posse da bola, é importante que você volte para, quando o seu time conseguir recuperar, já sair no contra-ataque, já sair em velocidade. Porque quando você consegue fazer isso, você pega o time adversário desprevenido. E muitos contra-ataques são bem-sucedidos porque o ponta sabe se posicionar. Agora vamos lá. Vou passar alguns exemplos aqui e dar algumas considerações sobre esse posicionamento defensivo. A primeira jogada aqui, eu queria dar só uma ressalva. Essas imagens foram tiradas da internet. Queria até agradecer o canal que cedeu essa imagem para a gente. Só que elas são muito cortadas. Então a gente não consegue, às vezes, conseguir pegar a origem da jogada. Então a gente pega a jogada já no meio, às vezes não tem o final, os cortes não são iguais. Mas vai servir como didática para a gente mostrar o que eu estou te falando. Aqui a gente não consegue saber o que aconteceu antes da jogada. Mas pelo cenário aqui, o PSG conseguiu recuperar a bola. E a gente pode observar como o Di Maria já está a poços aqui. Normalmente é essa posição que você vai ficar quando o seu time estiver sem a bola. Atrás da linha do meio de campo e aberto. Para que o seu time conseguir, principalmente se a bola estiver do seu lado do campo. Porque se o seu time conseguir recuperar essa bola, você já tem ali a opção de passe e já consegue sair em velocidade. A gente vai ver como essa jogada vai gerar perigo. Observa como o Di Maria consegue dar um bom passe e achar outro atacante. Acredito que aqui seja o Mbappé. Mas como é importante esse passe, essa saída, esse alívio da defesa. Porque em um contra-ataque, você consegue ser mortal. Você consegue criar uma jogada de perigo a partir de uma roubada de bola. Não é o que eu te falei. Eles cortam antes de saber se foi gol ou não. Mas enfim, acho que deu para entender esse lance. Mais uma jogada aqui também. É um lance bem rápido, né? Do, acredito que seja, o Mané. Mas a gente vê aqui como é importante você pegar essa segunda bola. Quando o seu time roubar a bola, você já precisa estar a postos para recuperar ela e já sair em contra-ataque. Aliviar essa pressão que o seu time está sofrendo. Tirar essa bola sem ser em um chutão com ela jogando no pé da sua zona defensiva do seu time. Então a gente percebe aqui, acho que ele dá até uma caneta no jogador. Não sei, vamos ver. Não, não foi caneta não. Mas foi um lance bonito. Ele consegue cortar, né? E aqui você percebe, não dá para a gente ver o lance inteiro. Mas percebe como ele já sai livre, o lateral já sai dando a opção aqui e o time já consegue sair no contra-ataque. Chegamos na nossa terceira característica, que é ter um bom passe. Por que é importante para um ponta ele ter um bom passe? Pensa comigo, o que é mais importante? Você fazer um gol ou seu time vencer? Então, muitas vezes, eu acredito que seja vencer, claro. Muitas vezes você não vai conseguir fazer um gol. Muitas vezes é mais fácil para você dar uma assistência do que fazer um gol. Então é importante que o ponta tenha uma boa visão de jogo. Ele tenha um bom passe. Porque às vezes você não vai conseguir marcar o gol, mas você vai poder deixar o seu companheiro cara a cara com o goleiro para ele fazer. E mais importante, você não pode ser egoísta. Por isso que eu falo que mais importante do que você marcar é o seu time vencer. Então, de que adianta você fazer um gol e seu time perder de 2 a 1? Então é muito mais importante você ter o pensamento do jogo coletivo e assim ter um bom passe e conseguir dar uma boa assistência porque isso vai ajudar muito o seu time e vai fazer o seu futebol crescer. Você consegue se destacar, às vezes, muito mais por uma assistência do que por um gol. Isso vai depender da sua jogada. A gente vai ver aqui alguns exemplos que a jogada e a assistência ela é muito mais bonita do que o gol em si. Então é importante que você tenha um bom passe, uma boa visão de jogo. Mais importante do que partir para dentro. Claro, que se você tiver a oportunidade de ir para cima do adversário, de driblar e de fazer o gol, vai para cima. Você precisa ser agressivo. É o que eu disse na característica número 1. Só que o que eu estou falando aqui é que quando você está marcado por 3 jogadores e o seu companheiro tem a possibilidade de sair cara a cara com o goleiro, você precisa ter a capacidade de tomar a decisão de conseguir acertar esse passe e deixar ele cara a cara com o goleiro. Agora vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui na prática. Vamos lá, primeiro lance aqui. Nossa, isso é um golaço, né cara? A gente pode ver como o jogador recebe essa bola, provavelmente um lançamento, né? E como ele tem a calma e a paciência de erguer a cabeça e encontrar um jogador fechando no segundo pau, né? Esse lançamento no ponto futuro. Aqui a habilidade de poder colocar a bola onde quer, né? A finalização também é muito bonita, né? Porque você pegar essa bola no alto, ela é muito difícil. Mas é sem dúvida uma bola muito bem passada, cara. Uma jogada muito bonita. Aqui mais um lance, né? A gente vai ver. E aqui é o que eu falei de como às vezes pra você não ter a oportunidade de você finalizar. Mas ainda assim você consegue dar um passe pra um companheiro que tá mais bem posicionado, né? E também vale ressaltar como o ponto ele tem... Acaba que ele tem duas opções, né? Ou ele corta pro fundo ou ele corta pro meio. Quando você corta pro fundo, você tem a oportunidade de cruzar na área, né? E aqui é um passe, né? Você vê como ele faz essa bola no arco, né? Atirando do zagueiro pro atacante chegar no segundo pau e conseguir finalizar. Tem mais? Ah, essa aqui é do Mané. A gente pode ver uma jogada bem rápida também, né? Não tem introdução, não tem início. Mas a gente vê aqui como ele consegue lançar uma bola, ter um bom passe, né? Pra conseguir... Isso aqui precisa de muita qualidade e muito treino pra você conseguir fazer a curva dela pra encontrar o atacante já em condição de finalizar, né? De novo, aquele velho problema, né? A gente não sabe o que aconteceu depois disso, mas fica aqui que o passe do ponta foi muito bem feito. Vamos lá falar da nossa quarta característica que eu acredito que todo bom ponta precisa de ter. Que é o posicionamento com a bola. A mesma importância que tem você saber se posicionar sem a bola, tem você saber se posicionar com a bola. E principalmente no futebol moderno, né? Eu acredito que o futebol, ele passou por três grandes revoluções. Desde o comecinho lá, de quando era 22 caras correndo atrás da bola, né? Se você ver os documentários do início do futebol, você vai ver como era uma coisa rústica, bruta mesmo, né? Eu acredito que a gente pode ver pela história, só um pouco da história do futebol. No começo, os jogadores que eram tecnicamente melhores passaram a se destacar no futebol, né? Foram os primeiros jogadores a ganhar salário. Então você imagina o que era isso, né? Aí, claro, a gente teve muitos jogadores que eram tecnicamente fenomenais ao longo da história. Aí eu acredito que, por volta dos anos 2000, dos anos 90, a ciência do esporte se desenvolveu e começou a trabalhar nos atletas de futebol e começou a desenvolver aspectos físicos, né? Acredito que essa é a segunda, essa é a primeira revolução, vamos dizer assim, do futebol. Foi a técnica, foi os jogadores que eram tecnicamente superiores que se destacavam. A gente teve a segunda, que foi quando os jogadores que eram tecnicamente qualificados passaram a ser fisicamente capacitados, né? A gente, quando a ciência do esporte começou a trabalhar esses atletas, a gente começou a desenvolver não jogadores de futebol, mas atletas de futebol, a gente viu que o futebol, ele tá em outro nível. E é por isso que, às vezes, quando a gente assiste um jogo dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, a gente vê que a gente tem a sensação de ser um jogo mais lento, né? O futebol, atualmente, ele é mais rápido. O jogador de futebol, hoje, ele não pode ser só jogador, ele precisa ser atleta, né? E eu acredito que a terceira e última revolução que a gente passou, né, no futebol, no jogador de futebol, a revolução tática, né? A gente, claro, ao longo da história, tiveram muitos times que revolucionaram a tática, mas eu acredito que o time do Pepe Guardiola, né? E a gente vê que não foi só aquele time, mas a partir daquele time do Barcelona, do Pepe Guardiola, muitos outros times, né? Você vai assistir o futebol moderno, ele tá cada vez mais tático, né? Cada vez você precisa saber qual é a sua posição, a sua função, não depende apenas de um único jogador, mas sim de um sistema, né? Então, eu acredito que essas foram as três revoluções a qual o futebol passou. E o que é que você tem a ver com isso? Se você é um atleta, você precisa saber como desenvolver a sua técnica, como desenvolver a sua aptidão física e como desenvolver o seu conhecimento tático. Um jogador que tenha esses três, esses três fundamentos muito bem desenvolvidos, cara, ele vai destruir dentro de campo. É muito difícil ele não se destacar dentro de uma partida de futebol. E agora a gente tá falando do posicionamento com a bola, né? Tão importante quanto o posicionamento sem a bola é o posicionamento com a bola. Porque você precisa se posicionar pra poder receber essa bola. O ponto é um jogador que ele é muito marcado. Então, se você não tivesse conhecimento tático, não soubesse movimentar dentro de campo, você vai sofrer muito pra fazer uma jogada. O marcador vai te engolir, cara. Porque o ponto é um jogador muito marcado ali, normalmente pelo lateral, mas às vezes pelo volante, pelo meia, vai depender um pouquinho da tática, né? Então você conseguir sair do seu marcador, você conseguir se movimentar, você conseguir criar uma linha de passe, é muito importante pra você se destacar em uma partida. Às vezes você pode ter um bom drible, ter uma boa finalização, mas se você não soubesse movimentar taticamente pra principalmente se desmarcar e receber uma bola, você vai perceber o quanto isso fica difícil, né? O quanto fica difícil você jogar. E agora se você passar a prestar atenção, a estudar a tática, a movimentação que os laterais fazem, você vai perceber como isso fica mais fácil, né? Como vai ser mais fácil você fazer uma jogada? Como vai ser mais fácil você receber uma bola enfiada na frente se você soubesse posicionar entre o zagueiro e o lateral? Agora vamos lá que eu vou te dar alguns exemplos na prática. Nossa jogada sem meio, mas pelo menos tem final dessa vez, né? A gente não sabe quem passou essa bola, eu acredito que é o PSG e o Di Maria aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. A gente vê aquilo que eu te falei no comecinho do vídeo, lembra? Lateral, zagueiro. Como essa bola enfiada nesse espaço, ela é perigosa? Como é difícil? Porque muitas vezes o lateral, ele tem a função também de atacar. Então quando o time consegue recuperar essa bola e sai no contra-ataque rápido, você consegue pegar o lateral nas costas do lateral. E o zagueiro, ele sempre vai ficar em dúvida. Marca o atacante ou saio para marcar o ponta? Continuo na linha reta aqui ou saio para marcar, para roubar a bola? E se você é um ponta e tem boa velocidade, você consegue receber uma bola dessa. Aqui vale a pena também ressaltar que não basta só velocidade, né? Você olha o tapa nojento que ele dá aqui, ó. Tem que ter muita técnica para fazer isso, né? Próxima jogada. Bom, essa jogada também é para mostrar para vocês que o ponta, ele não vai só para o fundo, né? Ele também tem a opção de cortar para o meio. Principalmente os jogadores que mais fazem isso são aqueles que jogam de pé trocado, né? O canhoto que joga do lado direito, o destro que joga do lado esquerdo. A gente... Claro, é uma jogada muito difícil porque normalmente o meio de campo é uma zona mais povoada ali, você vai ter que encarar o volante, você vai ter que encarar o zagueiro. Então é difícil, mas aqui a gente vê que com um bom controle de bola, com um bom drible, ele consegue conduzir, ó. Passa, eu acredito que é o volante aqui, consegue sair driblando todo mundo e faz um bonito gol, cara. É esse tipo de jogada que o ponta faz. Essa jogada de enfrentar, de agredir o time adversário, né? Quinto e última característica que eu acredito que é essencial para o bom ponta. E essa cara você tem que ter se você quiser se destacar dentro de campo, que é a finalização. Porque é um meio a qual você consegue agredir o time adversário. É muito importante que um ponta ele seja agressivo, ele consiga quebrar as linhas, né? A gente está falando do drible, mas se esse drible não der em nada, não vai adiantar em nada aquela jogada. Eu tenho certeza que se você buscar na memória aí, você vai lembrar algum ponta que é aquele ponta maratonista, né? Que corre, corre, corre. A gente fala que é o triatleta, né? Que corre, pedala e nada. Então, a finalização é um dos meios para você agredir o time adversário. Você precisa ser, se você quer ser um bom ponta, você precisa ser um jogador que define jogadas. Para você conseguir definir essas jogadas, a finalização é muito importante. Legal, quando eu volto. E para você definir essas jogadas, a sua habilidade de finalização ela é muito importante. Então, você precisa treinar muito finalização. O quanto? Até você conseguir ter a confiança de finalizar no gol. De finalizar. Isso vale também para você usar as duas pernas, tá? Mesmo que você jogue de perna trocada, é importante que o ponta ele consiga finalizar com as duas pernas. Porque assim você gera sempre uma dúvida no seu marcador. Você não vai ser aquele ponta que corta sempre para o meio. Embora tenha jogadores que fazem isso muito bem, joga com o pé trocado, corta para o meio e bate no gol e faz muitos gols assim, quando você tem a habilidade de sair para os dois lados, o seu marcador fica louco, cara. Ele não sabe qual lado, se ele dá o fundo para você, se ele tira o meio, porque você consegue sair para os dois lados e finalizar. Então, se você quer se destacar em campo, você precisa ser um bom finalizador. Porque assim você vai conseguir agredir o time adversário, você vai conseguir marcar mais gols, você vai se destacar mais em uma partida de futebol. Agora vamos lá olhar os exemplos que eu quero te mostrar, um golaço que o Cristiano Ronaldo fez aqui. Bom, a gente já viu essa jogada do Tottenham, já passamos, mas aqui eu quero dar o exemplo não do combate um contra um, mas muito da finalização. É aquilo que eu te falei, você precisa ser agressivo. E olha como ele consegue ser agressivo, ele pega a bola e resolve a jogada. Ele não fica pensando, ele já corta e finaliza, seco, firme e forte, e com direção no gol. Olha lá. Percebe que foi até próximo do goleiro, mas ele não consegue segurar a bola porque ela foi muito forte. A nossa próxima jogada, esse aqui é um lance que a gente já tinha visto na característica de passe, mas eu quis trazer aqui novamente porque é um bom exemplo de finalização, é um bom exemplo tanto de posicionamento do ponta que entra na área para finalizar, que consegue ser agressivo no time adversário, como a técnica da finalização é importante, porque é uma bola que vem rápido, vem no alto, mas ainda assim a gente consegue ver que ele consegue pegar forte e com precisão, o que é muito difícil. Agora o nosso último exemplo, esse eu coloquei só de sacanagem. Quando você estivesse perguntando até que ponto eu preciso treinar a minha finalização, Thiago, até esse ponto, você precisa treinar a finalização até conseguir finalizar desse jeito. Um craque de bola, sensacional. A gente já falou aqui quais são as cinco características que é importante para um bom ponta. Você já aprendeu que você precisa ser agressivo para enfrentar o seu time, para agredir o seu time adversário. Você precisa ter um bom posicionamento defensivo para conseguir aliviar a pressão do time adversário, para construir jogadas e iniciar contra-ataques. A gente falou como é importante você ter um bom passe para você gerar assistência, você criar assistência, ou como isso pode fazer você também se destacar em campo e como é importante você ter um bom passe. A gente falou sobre posicionamento ofensivo. O quanto é mais fácil um ponta que é inteligente e sabe se posicionar taticamente para ele conseguir se destacar mais dentro de campo, se destacar mais no seu futebol. E por último, a gente falou sobre a importância da finalização e como você precisa ser um bom finalizador para marcar mais gols e se destacar em campo. Agora, se você me assistiu até aqui, eu quero te dar um presente especial, uma oferta com desconto de 10% no nosso novo método de treinamento. A técnica do drible, ela não é só para pontas, mas sim para qualquer jogador que quer se destacar em campo. Eu preparei mais de 50 tutoriais e 21 dias de treinamento, tudo detalhado, explicado, passo a passo, para você aprender quais são os fundamentos, a técnica do drible, o detalhe do detalhe que ninguém te ensina em lugar nenhum. Eu fiz um tutorial bem explicativo, bem fácil de você entender, passo a passo, com vários vídeos, dicas, tutoriais, tudo o que você precisa saber para melhorar a sua técnica do drible e melhorar o seu futebol de um modo geral. Não só com os tutoriais, o passo a passo, eu também criei 21 dias de treinamento, um treinamento específico para você melhorar a sua habilidade e que vai melhorar o seu drible. E além disso, você ainda ganha 3 bônus especiais. O primeiro é o guia de nutrição para jogador de futebol. Você vai aprender praticamente tudo o que você precisa saber sobre nutrição aplicada ao futebol. Como você pode aumentar o seu desempenho, a sua performance através da nutrição. Você vai aprender o que comer antes de uma partida, o que comer após uma partida, como montar um cardápio de refeições para você ter ao longo da sua semana, ao longo do seu dia, que vai te trazer mais resultados. A gente também tem o segundo bônus, que é os 4 pilares do jogador de futebol, onde você vai aprender quais são os 4 pilares que todos os bons jogadores de futebol precisam desenvolver se quiserem ser um jogador de sucesso. E o último bônus, mas não tão menos especial que os outros, é o como passar em uma peneira de futebol. Um e-book onde eu te explico passo a passo o que você precisa fazer para entrar em um clube profissional. Desde o básico a como se preparar para uma peneira até a como agir em uma peneira. O que você precisa fazer para conseguir se destacar em um teste de um clube profissional. Então, essa é a oportunidade que você estava esperando para se destacar dos outros jogadores, de sair na frente dos outros jogadores. Você pode ter tudo isso com 10% de desconto. Então, aproveita essa chance porque ela não vai se repetir. Lembrando, é claro, que se você me assistiu até aqui, o meu muito obrigado, eu fico muito feliz de saber que você tenha gostado do nosso conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, qual outro vídeo você também gostaria que a gente fizesse. Se você quer que a gente faça de outras da sua posição, deixa aqui nos comentários para mim saber porque se esse vídeo não tiver like, não tiver comentário, eu vou acabar pensando que não foi tão bom assim e vou parar de fazer. Então, é importante, apoia o nosso canal, deixa o like, compartilha com seus amigos que também é ponta, manda para ele lá no Instagram, compartilha no WhatsApp que isso ajuda bastante o nosso canal. Beleza? Meu muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Tamo junto.